Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Ih, rapaz, peraí Ferro, ferro Vai, Thiago Não faz isso, animal Droga, cara Vai cair aí Irresponsável Não tem plutônio, cara Bem, eu achei o lugar pra montar base aqui Mas eu vou sair do planeta Fazer o escaneamento, né Em outros planetas Que de repente eu posso fazer uma base Num planeta Menos Se bem que Esse planeta, na boa Comparado com os outros dois planetas Que eu iniciei nas outras duas vezes Tá tranquilo, cara Tô aproveitando aqui pra poder Assim, eu tô falando tá tranquilo Mas por que tá tranquilo? Porque Eu tava perto da nave Eu fiquei perto do negócio de Eridio Eu tive sorte nesse ponto E agora eu vou ter que usar o Eu tenho o Tami Vou ter que usar o Jetpack aqui Mas assim Em termos de recursos, cara Esse planeta tá complicado, viu Assim, mas eu acho que Nesse modo Eles realmente devem alterar alguma coisa Que deixa mais complicado mesmo No geral Ó Ó Ó Ó a migalha de plutônio, cara As pedrinhas minúsculas, cara Não vai dar pra decolar desse jeito, cara Base habitável Quarenta e seis minutos Peraí Peraí Ó aí, falei em plutônio Ó Opa Olha aí Não, cara Não é o ferro que eu quero pegar Eu quero pegar esse plutônio aqui Ó Como é que eu tô aqui Plutônio 193 Platina, iridio, iridio Quanto de ferro? 220 Peraí que eu acho que tem mais plutônio ali Ó Cara, tem que ir observando bem Tem que ir com calma Observando bem Contra cast E aí, contra cast Boa noite Esse patch aí Cara, esse patch Muito bom, cara Muito bom mesmo Eu tô jogando no modo sobrevivência Mas eu também tô jogando no modo normal E tô gostando demais, cara Hello Games ficou caladinha E se garantiu, cara Se garantiu mesmo Fez um... Eu acho que eu fiz besteira Eu acho que eu fiz besteira Eu teria ganhado mais plutônio Como tava cheio Eu desfeiteci um pouquinho Ó Ah Cara Eu já posso passar coisa pra nave Eu acho Dessa distância aqui, talvez Um minuto Dá pra passar Vou passar o eridio Ah Ok Passar o plutônio Vamos lá Vou decolar, galera Vai dar certo Vou conseguir decolar Cavaleiro Ni Hello Games tinha que aproveitar a grana E contratar alguém de marketing Para ajudar nas relações deles com o público Cara É... Não sei se vocês viram Saiu um mini patch esses dias Pela primeira vez Pela primeira vez Eles se comunicaram diretamente Anunciando o patch No dia No dia mesmo No dia do patch Eles anunciaram diretamente Lá pela Steam Então eu acho Que a partir de agora Galera Eles vão Eles vão realmente se comunicar Pode não fazer muito sentido Mas eu acho Hoje eu começo a refletir Que realmente foi tudo proposital No sentido deles ficarem calados Cara Porque assim A reação tava tão negativa Tava Tava uma reação tão negativa Tava uma reação tão negativa pro jogo Que tudo que eles viessem falar A galera ia detonar Cara Então eles realmente Eles fizeram uma O que eu acho extremamente Arriscado Sabe E não concordo muito bem Não concordo 100% Mas faz sentido É aquele lance De que atitudes Vale mais Que palavras Então eles realmente Quiseram ficar calados Pra poder eles realmente Preparar um Conteúdo Inicial Muito bom Que realmente Fizesse o jogo Realmente melhorar Bastante Pra poder eles Voltarem a se comunicar É E eu Pensando bem Cara Esse update Foi bom demais Foi bom demais mesmo Melhorou muito Se o jogo Tivesse sido lançado Assim Desse jeito É O jogo Não ia ter Críticas Muito negativas Não ia ter A galera Ia reclamar muito Por causa Da falta Do Do multiplayer Mas no geral Cara A galera Não ia Não ia Chiar não É Sim A gente Meio que Entende Mas não concorda É É Cavalernir É É É É É O que eu Pensei Agora Agora Deu certo Agora Eu tenho Pra fazer O mecanismo De 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 Ok Tocou A musiquinha Aí O mecanismo De 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 Ah Pronto Tá Cheio Tá 100% Mas eu Preciso De Ferro Deixa eu Como tá De Dia Vou Pegar Ferro Aqui Eu Gostei Muito Do Patch Também E Acho Que Ainda Vai Ficar Bem Melhor É Cara Cara A gente Tem Uma Mania De Demonizar As Coisas Sabe As Vezes Até As Pessoas São Muito Extremos Sabe Querem Heróis E Querem Demônios Né Pra Colocar Assim T Então Toda Toda Em Toda Nome Vide Tava Todo 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 Falando Né Não A Halo Games Embolsou A Grana E Pronto Cara Quem Acompanhava O Steam Database Você Via Que Quase Toda Semana Ele Estava Atualizando O Patch Aquele Internal Que é o patch não, o jogo que é interno pra eles, pra testes internos Quase toda semana tinha, cara Então a gente sabia que ele estava trabalhando, cara E também, cara, a galera na internet é tóxica mesmo, cara A galera gosta de detonar mesmo, cara Bota pra quebrar mesmo Pronto, o que foi que sobrou de ferro aqui pra mim? Só peraí que eu tenho que ir A arma Tá Pronto, galera É, agora eu queria a opinião de vocês, aqui É, eu consegui fazer tudo, juntar tudo pra poder decolar Tá tudo ok aqui Vou até verificar o que é que tem ali Que eu não tinha aberto essa caixa ainda Conta tudo facinho Eu já achei É, uma base aqui Cadê? Tá marcada, não tá não? Eu não tinha marcado, cara Eu não tinha marcado? Como é que sumiu? Ela some, cara Depois de um tempo? Como assim? Oh Plutônio Eu não tinha marcado a base, cara A base habitável É Enfim, vou procurar uma base Vou, vou Eu acho que é melhor em outro planeta Eu queria a opinião de vocês Se eu montava a base habitável nesse planeta Ou se eu procurava Se eu montava a base habitável em outro planeta Ela deve estar no nível Que fica nas rochas ou montanhas Aí de onde você está Não consegue ver Vamos ver, tá colando Ok 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 Não, galera Sumiu mesmo É Sumiu mesmo Viu Ó Aquilo ali Que é aquilo ali Que é aquilo ali Não é nada Vai pro espaço Procura outro planeta E aproveita e já pega combustível nos asteroides de nave É O problema é que você sai aqui do planeta Aí vai aparecer Vai ter treta aqui Ferro Vai já aparecer pirata, né Ah, tá 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 Oh, cara. Ferro, tudo é ferro, cara? E aí, cadê os outros planos? Espera aí. Cara, tem muito asteroide aqui, cara. Olha aí, ó. Lá vem. É treta, galera! É treta! É agora! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, que saudade da minha nave no modo normal! Ah! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Escudo! Cadê o escudo? Job! Caramba! Ah! Não recarregou porcaria nenhuma, cara! Ufa! O que é aquilo? Sinal! Eu que eu quero fazer! Vai ver treta de novo aqui! E tem um outro planeta por trás, né Peraí que eu vou Alumínio, cobre, erídeo Tinha um outro planeta por trás que eu vi Aquele é o que eu tava, né Tá tudo muito lento aqui nesse modo, cara Carrega de demorar demais Não sei se eu vou naquele sinal Vamos lá Não sei se eu vou naquele sinal Esse planeta aqui parece ser frio Não sei se eu vou naquele sinal Não sei se eu vou naquele sinal Não sei se eu vou naquele sinal Só pra eu usar o meu jetpack Nem li aqui Lata de energia Cubo Corvax Sinal externo detectado Ah, ok Custo avançado Vamos ver o que temos aqui perto Platina, zinco Esse planeta é frio Ai, caramba Inventário cheio É Inventário cheio Transferir 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 Ah, tinha uma platina aqui Não era o que eu vi? Não tinha? Tinha uma platina Bem aqui Cadê essa platina? Que é, B? O que foi que eu fiz? Fiz nada Nada E olha o frio não Opa Plutônio que eu vi ali Eu vi plutônio Eu vou entrar aqui Ah, ok Na nave eu peguei bastante ferro Na nave eu peguei bastante ferro, né? Proteção térmica Estabilizando Inves de temperatura Estabilizando Deixa eu ver aqui como é que tá Impulsionador de decolagem Zero Gasta tudo, cara Mas Mas Rapaz Caramba Boa, cara Já carreguei Escudo Eu posso usar ferro também, né? Ok Ok Eu posso usar ferro também Para fraude Quem vai usar ferro também Eu vou te dar Eu vou te lançar Eu vou te lançar Eu vou te lançar Você vai te lançar Eu vou te lançar ba E aí Legenda por Sônia Ruberti